Quando o violeiro Toca e conta tudo o que fez É pra quebrar o silêncio Pra viver tudo outra vez Canta, violeiro Chora, coração Essa viola sonhar Quer tocar outra canção E de volta com Amigos da Viola Gente, que beleza Aqui nesse navio maravilhoso Da família Palmezan Obrigado mais uma vez Por nos ceder esse navio gostoso aqui E você que está em casa Venha visitar É verdade, venha fazer um passeio Venha fazer uma enclusagem aqui Com certeza Nadar não, né Osmar? Não vai nadar Porque ninguém vai pular no rio não Tá bom? Beleza Muito obrigado Valeu toda a tripulação aqui Também do São Rafael Valeu? Forte abraço E eu estou recebendo aqui No nosso programa O grupo Vida Boa Eita, bom demais Vamos lá, vamos, vamos Apresentar o pessoal Vamos lá Ninja Vamos apresentar o pessoal Ali no contrabaixo Está o Guilherme Isso No violão Está o Samuel Né? No outro violão Está o Haroldo Também a Mel Eita E a Léo Bom também Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Beleza? Tudo bem, graças a Deus Bom demais da conta? Bom demais da conta Primeira vez aqui no Amigos da Viola Opa, é um prazer pra gente Uma alegria muito grande Estar aqui com vocês Legal, é a primeira de muitas Eu costumo dizer sempre assim Quando o pessoal vem Eu não é E depois o pessoal já chega Já vai empurrando a porta Sabe? A tramela fica pro lado de fora Tranquilo, bom demais E Botucatu, como é que está? Opa O pessoal tem apoiado bastante vocês? Está, nossa A gente está Assim, o pessoal está gostando bastante Do nosso trabalho lá Legal, legal Está sendo bem Bem querido mesmo Bem querido, né? E tem uma coisa interessante aqui no Amigos da Viola Nesses últimos tempos aqui Né? É verdade Do finalzinho do ano passado No comecinho desse ano aqui Tem aparecido bastante duplas femininas É, bacana É, porque eu comentei até, né? É, produção que está faltando as mulheres aqui no programa E aí acho que elas me ouviram E estão ouvindo E que venha mais Que venha mais Venha Beleza, bom demais E bonitas, né Paquito? Muito bem lembrado Bonitas É isso que importa Obrigada Também, mas também, né? Não existe mulher feia É nós, homens, que bebemos pouco Beleza, gente Mas é bom ter vocês aqui, tá certo? Vamos ver um pouquinho do talento de vocês aqui E ouvindo Cuitelinho Esse pra mim é um hino da música sertaneja Já não é? Vamos ouvir então? É o grupo Vida Boa no Amigos da Viola Chega o meio Chega em dar Beira do porto onde as ondas se espalham As caixas da minha mão descendo na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, ai, ai Ai, quando eu vim Pra minha terra Despedida aparentaia Eu entrei Em Mato Grosso E em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta com o aço de na baia O coração fica aflito bate em uma outra faia E os olhos se enchem da água Que a tua vista se atrapalha A tua saudade corta com o aço de na baia A tua saudade corta com o aço de na baia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Que a trevista se atrapalha O coração fica aflito, bate uma outra faia Não sei, vocês não vão, né? Tá certo, bom também Beleza, brincadeira, brincadeira Toca bem, né? O importante é que toca bem, né? Não pode ser bom em tudo Na música Perfeito demais não pode Perfeito demais não dá Beleza Que vocês estão aí meio na, sabe? Aquela coisa assim na Merlinda, né? É verdade Porque além de ser um hino também da música sertaneja Nós estamos aqui gravando um programa Mas nós estamos recebendo os outros artistas Para o próximo programa, tá certo? E ele tá aí O proprietário Por direito, por lei, tá aí Dono dessa música aqui É só eu falar o nome Vocês já vão saber quem que é Amargurado Ei, Dino Franco Bom demais Grande abraço Forte abraço Todo o nosso respeito e carinho A esse monstro sagrado Da música sertaneja Não é bom também? Vamos ouvir? Vamos lá então E a gente vai para o rápido intervalo comercial Tá bom? Tá certo? Não sai daí não Eu aqui, vocês aí E nós amigos da Viola Chega o meio O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Da onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que viva melhor Estamos de volta com o programa Amigos da Viola A gente hoje recebendo esse grupo Vida Boa Vida Boa mesmo, né? Cantando desse jeito, em amigos, não é? Bom demais Vai em shows assim, tudo em amigos também Maravilha, né? É isso aí Pode colocar o telefone deles aí na tela de novo Pra quem quiser contratar Vai levar um showzaço pra cidade aí, tá bom? Casa de shows Enfim, pra qualquer lugar, tá certo? Beleza, bom demais E eu queria dar um recadinho pra você aí de casa Bom, semana que vem nós teremos a apresentação Do programa de número 400, gente É isso mesmo São 400 programas levados pro ar Levados pra você, do nosso querido Centro-Oeste Paulista Com todo o carinho Com todo o respeito que vocês merecem E são 400 domingos Juntinhos, olha aí, tá certo? Daqui a pouquinho são 500 Daqui a pouco é mil, tá bom? Se Deus quiser, amigos da Viola Frutificando aí sempre do seu lado, tá bom? Nosso muito obrigado a vocês Que dão os carinhos aí pra gente Os carinhos da vida que a gente merece, tá bom? Muito obrigado, valeu Bom demais da conta Agora vocês, né? Claro, também os artistas que aqui comparecem Eu não é Brilhantam aqui o programa Eu sou simplesmente um figurante aqui Vocês que são, né? Porque a turma fala assim Ô, Dito, não sei o que tem Não, Dito, só figurante Chega gente aqui que não tem nada na ficha Faz o programa Canta o que vocês quiserem Pronto E vai que vai, né? Flui Bom também E eu já fiz essa pergunta pra vocês Quanto tempo vocês estão juntas? Já fiz? Não Não? É porque não tá escrito aqui também Quanto tempo vocês estão juntas? O grupo vai completar esse ano dois anos Dois anos Certo, beleza Sempre essa mesma formação? Nós iniciamos, na verdade, nós quatro Sem o baixista Ah, tá Sem o baixista Sem um dos maracabados Tinha um menos Mas é acabado agora Certo E aí faz um ano que ele tá com a gente Tá certo Beleza, bom demais Vamos ver mais uma então? Vamos lá? Depois daqui a pouco tem o compadre Dito Leite Que ele vai contar um caos aí Vocês conhecem ele já? Conhecemos Gente boa É, ruim a parteira Quebra o gaio, né? É verdade Vou ouvir então Não aprendi a dizer adeus Segura o chapéu, hein? Ah, não tem vento agora Chega o meu Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de inverno Se tens que me deixar Que sejam tão férios Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer adeus Mas deixo você ir O programa será o programa de número 400 E um programa super especial Com o Dino Franco e amigos Tá bom? Não se esqueçam Semana que vem então Tá bom? Bom e agora chegou a hora dele Vocês querem chamar o compadre? Chama quem sabe ele vem mais animado Duas mulheres chamando Ele vem mais animado Chama ele Chama ele Vem conta uma panela com o compadre Fala Conta aí com o compadre Tô aqui pescando Tentando tirar alguma coisa daqui Só tirei aí Olha Coisa ruim Coisa feia Viu? Peixe que é bom Não tem nada aqui mesmo Mas tá bom Vamos tentando É verdade Bom Vou contar um caso pra vocês Verdade De animar Já que nós estamos aqui No meio do sítio De animar Vou contar um caso bom pra vocês Dizem que nos veterinários Na antessala de espera ali Tinha um gato E um cachorro Proziano Um com o outro E o cachorro Perguntou pro gato O que você tá fazendo aqui? Ele falou Aí eu vim aqui Porque a minha dona Quer me castrar É verdade É E pro castrar eu Porque eu fazia uns bacanar Com as gatas Nos teado E fazia muito barulho E ela falou Não dá pra aguentar mais Esse gato Fazer essas coisas E eu vou castrar esse gato Ela trouxe eu aqui Pra castrar eu hoje E você Por que você tá aqui? Perguntou pro cachorro O cachorro falou assim Eu tava em casa Sem fazer nada E tava lá deitadão De repente o dono meu Saiu do banheiro Opa, peguei alguma coisa Ah, pelo amor de Deus Olha só o que eu catei aqui Ah, não quero mais saber De pescar merda nenhuma É verdade Acabado de contar o caso Fim de papo É verdade E o cachorro falando pro gato Falou E eu tava lá em casa Deitadão Sem fazer nada O meu dono saiu do banheiro O meu dono saiu do banheiro peladão Foi tomar banho Saiu do banheiro peladão E foi catar o negócio Embaixo da cama A hora que eu oiei pra ele Assim, via aquele zoião Trazer o eno pra eu Ah, me deu um negócio O cachorro falando pro gato Me deu uma vontade tão grande Eu fui e fiz as coisas com ele Catraquei Falou Aí o gato se espantou Eu falei Mas por isso que você veio aqui Pra castrar Eu falei Não, eu não vim pra castrar O meu dono trouxe eu Pra mim fazer as unhas Que raspou muito as costas dele Bom também, né Maravilha Tem futuro Tem futuro É verdade Frederico Ozanan Ô louco Bom, vou ouvir Não, ouvir não Quero agradecer vocês Pensei que o problema não tinha acabado Mas infelizmente O que é bom dura pouco, né gente É verdade Mas eu quero desejar a vocês Sucesso Tá bom Que Deus abençoe cada vez mais A carreira de vocês Que traçem uma carreira brilhante Tá bom Vocês Desculpa a brincadeira Obrigado aí também Ao Guilherme O Samuel O Haroldo Beleza, obrigado Obrigado você, Mel E você, Léo Tá bom Deixa um abração Pessoal lá em casa Fique à vontade Nós vamos agradecer Primeiramente a você Pela oportunidade De estar aqui A honra de te conhecer Poxa vida A honra é minha Todo mundo adora O professor Edson O professor Quaresma Nossos amigos de lá Que sempre estão nos apoiando Em todos os shows Estão presentes Tá certo Ao Rivaldo Corulli Ao Carlinhos Teixeira Ramiro Viola Altos da Serra Bão também Que também dá um apoio enorme Pra gente Santiloni Um beijão Um abraço E a todos os nossos familiares Que sem eles Nós não estaremos aqui Com certeza Que a base Ele serve de tudo É bom também Obrigada ao Lança Vamos rapar tudo É né E agradecer a Deus Lógico Se bem lembrado Aos nossos amigos da faculdade A nossa chefia Que nos dispensou Pra estarmos aqui hoje Que beleza É bom hein Eita dói E a todos vocês Muito obrigado mesmo Eu agradeço vocês Tá bom Lembrando e mandando um abraço Aqui pra Iraceli Que tá aí marcando presença Também assistindo a gravação Tá bom Daqui a pouquinho Tem o programa Elias Mato Grosso Valeu Bão demais da conta E eu vou me despedindo De vocês também Agradecendo a todos vocês Aí de casa Por mais um domingo Estarmos juntos Semana que vem Programa especial Número 400 Com Dino Franco Não se esqueçam Tá bom Espero que todos vocês Tenham uma ótima semana Cheia de paz Muita saúde e realizações Fiquem todos com Deus Que com Deus a gente vai Ouvindo aqui O grupo Vida Boa Obrigado galera Vamos chegar ao meio aí Na Vida Boa A música que faz jus ao nome É isso aí Essa é pro Piscão Pra quem? Pro Piscão Piscão Aquele piscacinho né É Chega o meio Até o próximo programa Se Deus quiser pessoal Tchau caminhão Valeu O choco vai fazer Um fogão Fogão além Ai 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 Tenho tudo aqui Uma saipinha aleiteira Um cubão Uma bachada ribeira Um violão E umas galinhas Ai ai Tenho no quintal Uns pé de fruta e de flor E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, que vida boa Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão